Eu vou engatar a segunda lá que eu dou uma empurrada, tá bom? Segunda? Tá bom. Deixa. Tá bom. Vai, meu! Não, tá solto! Vai, empurra aí, meu! Empurra aí que eu tô ficando nervoso. Vamos rir, vamos rir! O que você quer que faz? Fala pra mim, que eu não tô entendendo. Fala. Volta o freio de mão, engata a segunda e solta o embriague. O carro vai pegar normalmente. Não tem freio de mão. Agora, olha, olha. Não tem embriague porque não tem câmbio e não tem motor também o carro. Ah, mas como assim? Eu tô passando e você manda eu empurrar o carro e não tem tudo isso. Eu vendi tudo que eu tava duro, entendeu? Sabe como é que é? É que de manhã, como eu te falei, os caras me empurram pra ir pro trabalho, né? E no fim da tarde eu pego um ou dois trouxas assim pra me trazer pra cá de volta aqui. Meu amigo, você... Ó, eu não gosto disso não, hein? Eu não gosto disso daí não, hein? Cuidado comigo, hein? Você não... Tá brincando com a minha cara? Você não. Tá brincando com a minha cara? Tá bom, só fecha o capô pra mim então que eu vou deixar ele aí. Você quer isso ainda que eu pego o capô aí? Ai, seu trouxa. Fica aí, seu trouxa. Vai, vai, vai. 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 Hã? O que é? Hã? Onde é que é o freio de mão? Empurra aí, empurra aí. Agora eu achei, achei, achei. Aqui, achei, achei. Achei, vai. Aí, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, meu. Vai, meu. Vai. Pô, mas você... Vocês são doentes mesmo, vocês dois, hein? Deus do livro. Cara novo não tem força, rapaz. Mas dá licença, meu. O doente é você que não sabe nem... Só tomei o freio de mão. Mas deixa eu falar. Não adianta, não tem freio de mão. Não tem freio de mão, não tem câmbio, não tem break, não tem luz, não tem documento, não tem nada. Mas como assim? De manhã eu peço pros caras me ajudarem e me empurrar até o emprego aí. E no fim da tarde eu pego mais os dois trouxos que nem eu sei, assim, pra me trazer pra casa aqui. Olha, olha, olha. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Aí, dá. Vai embora, vai, ô Peppa Pig e George, vai embora, vai, ô Zoom. Vai, meu. Não, não, calma, 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 calma. Não, 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 não abre, não abre, não abre, não abre, não abre. Não pode ser, não, por favor, não pode ser, não, ô, ô, ô. Não, vai machucar. Não, não vai machucar.